Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, equilibrado, criamos as nossas oportunidades, não concedemos quase praticamente nada para isso, e aí o jogo mudou depois do primeiro gol. Tomamos um gol de bola parada, que nós sabíamos que eles eram fortes na bola parada, e aí nós acabamos destabilizando. Eu lamento pelo primeiro tempo que nós fizemos, e uns 10, 15 minutos do segundo tempo, o placar tem que assumir a bronca, assimilar o golpe, eu entendo essa insatisfação do torcedor, porém o resultado acabou sendo um pouco mais elástico daquilo que foi o jogo, infelizmente. Nós sabíamos também que o contra-ataque deles era rápido, acabamos tomando o segundo gol de contra-ataque, onde nós estávamos desmontados, e assim nós, um dia que nós tivemos só de treino, nós deixamos sempre cinco jogadores para deixar montada a nossa transição defensiva, pelo fato do contra-ataque ser rápido, e aí o terceiro gol é acaso, a bola desvia na barreira, não tem muito o que fazer. Então eu fico principalmente chateado pelo primeiro tempo que nós fizemos, as chances que nós criamos, infelizmente não conseguimos terminar o primeiro tempo na frente. Justamente essa é a minha pergunta, né, no primeiro tempo foi muito equilibrado, no segundo, na sua opinião, o que foi que aconteceu ali no CCA, talvez a concentração baixou um pouco, o que foi que houve? É, nós nos estabilizamos depois do primeiro gol, e o primeiro gol é um gol que não pode tomar, né, principalmente numa jogada combinada ali do lado, eles colocaram dois na bola, nós temos que encurtar mais rápido, não podemos perder o marcador dentro da grande área, principalmente em um jogo contra um adversário desse nível, o América está na Libertadores da América, gente, e não é por acaso que está na Libertadores. Eu entendo a insatisfação do torcedor, entendo tudo, mas nós estamos enfrentando um time que está na Serie A e na Libertadores da América. Então quando você concede e erra contra uma equipe desse, eles vão fazer o gol. Infelizmente aconteceu conosco, então agora é levantar a cabeça, assimilar as porradas que vão vir de fora, que é normal, eu acho bem natural, nossa torcida é uma torcida que cobre, e sexta-feira, assim, não dá nem para se lamentar muito, sexta-feira já tem jogo, então é isso. Boa noite, eu queria que você fizesse uma avaliação das substituições, das alterações, como você pensou, quais alterações você fez? Vamos lá. A questão do Bruno entrou no lugar do Rodrigo, o Rodrigo passou dois dias mal, um problema estomacal, e aí conseguiu jogar 55 minutos. Aí eu coloquei o Oswaldo no lugar do Lucas, porque eu achei que o Lucas, ele cansou e não estava produzindo tanto, e aquele lado ali é um lado forte nosso. Com relação ao Gabriel, o Gabriel vem de 90 minutos e mais 70, e aí eu queria deixar o Cedric, que é mais forte fisicamente, lado a lado, que o jogo estava 1x0, e se nós não fizéssemos gol lá, eu não queria tomar mais um, porque se você vai 1x0 para BH, o resultado está aberto ainda, e aí soltar um pouco mais o Igor, deixar o Oswaldo por dentro. Infelizmente, quando eu fiz essa troca, nós acabamos tomando o segundo gol em contra-ataque, justamente onde nós não poderíamos ter tomado, porque nós estávamos com dois volantes lado a lado. São coisas que acontecem, contra um adversário qualificado assim, você não pode errar. Errou, eles fazem o gol. Infelizmente, foi o que aconteceu. Não tirando o mérito do adversário, que não é por acaso que está na Libertadores, nós erramos, concedemos ali o primeiro gol no escanteiro, uma jogada combinada, o segundo no contra-ataque, que nós sabíamos que era um contra-ataque extremamente rápido, com o Boia, com o Everaldo, com o Juninho, que são jogadores, são leves, são rápidos, e aí eu queria deixar sempre cinco jogadores, três e dois montados, justamente para não tomar esse contra-ataque. E o terceiro gol, assim, é difícil até comentar, porque a bola desvia na barreira, então é um gol que é o acaso, que são coisas que, infelizmente, aconteceu contra nós e pode vir a acontecer a nosso favor, então não tem muito como controlar o terceiro gol. Moza, o CSA começou como nunca, ou algum tempo não começa uma temporada, mas mesmo com esse bom estágio, que o CSA vive no futebol nessa temporada, o time não conseguiu chegar um pouco mais à frente na Copa do Nordeste, o título, a Lagoana também não veio, e fazia muito tempo que eu não via o comportamento da torcida, como teve hoje com o CSA sobre o seu comando. O que você tem a dizer para o torcedor, nesse exato momento, ou é um momento ideal para começar aquela, talvez uma reformulação, como você havia dito, que iria acontecer no time do CSA, talvez já a partir de agora? Assim, é a primeira vez que eu sou contestado aqui, tenho quase 100 jogos na frente da equipe, acho natural, porque realmente nós não conseguimos classificar na Copa do Nordeste, que num jogo que foi atípico, acabamos saindo nos pênaltis, não conseguimos chegar na final do estadual também nos pênaltis, e estamos no início da Série B, onde empatamos contra uma equipe qualificada. O resultado de hoje foi um resultado bem atípico, a minha equipe não toma muitos gols, e acabou que nós tomamos três em casa, e a insatisfação do torcedor eu acho natural, por mais que eu não concorde com uma cobrança em cima do Carné, por exemplo, o Carné é um baita goleiro, e fomos nós que perdemos, e a responsabilidade do resultado é toda minha, os jogadores nunca faltam dedicação, eles se aplicam, seja no dia a dia, principalmente nos jogos, o Carné é um excelente goleiro, vai estar conosco até o final da temporada, o torcedor tem que apoiar o nosso atleta, porém eu entendo a insatisfação do torcedor, e nós temos que dar a resposta a partir de sexta-feira. Então, provavelmente nós vamos encontrar um ambiente hostil de novo na sexta, que eu particularmente, a única coisa que eu não compreendo é um ambiente hostil já no início do jogo, e aí particularmente eu não entendo o motivo, mas enfim, não sou eu que tenho que chegar aqui e querer entender, o torcedor está do lado dele, nós somos profissionais de futebol, temos que encarar de frente, não é a primeira, infelizmente não vai ser a última vez que vai acontecer isso, culturalmente o nosso país é assim, então nós temos que erguer a cabeça, olho no olho, continuar trabalhando, assimilar os golpes, e sexta-feira nós temos um adversário que é líder da CLP, vamos enfrentar o Bahia em casa, com totais condições de ganhar, então é isso, não tem muito o que discursar não. Moza, as perguntas agora enviadas de forma online, é Nelson André, da Maceió 1020, com Giovani e Giva no meio, Gabriel pode atuar mais solto, e parece que na melhor chance que o time cria, você pretende mantê-lo mais próximo do ataque, ou construindo o jogo como um volante? Boa pergunta, o Gabriel ele é útil no último terço, ele é útil vendo o jogo de frente, porque ele é um cara que tem aquele dito ritmo, ele qualifica principalmente essas jogadas de último terço, de lado, enfim, essa bola cavada nas costas da última linha, e assim, nós acabamos perdendo o Ian, que vinha fazendo a função de meia, é difícil falar agora quem que nós vamos colocar em campo na sexta-feira, é tudo muito recente, eu preciso, eu tenho dois dias para avaliar as condições físicas dos jogadores, nós estamos numa sequência bem dura, então, é isso, é avaliar as condições físicas, para depois tomar a decisão de quem vai iniciar o jogo sexto. É Laura Souza, TV Gazeta, o CSA não consegue a vantagem em casa, quais são as expectativas para o próximo jogo ainda contra o América, no caso, porque tem uma sequência aí, não é, até o dia 10 de maio, que é a data que foi definida. É difícil falar do América agora, porque nós temos jogo contra o Bahia na sexta, e depois contra o Cruzeiro na pré-rela, Copa do Brasil no sábado, o nosso calendário é esse, então, eu não tenho que vir aqui me lamentar com relação ao calendário, é ter dois dias para se preparar, seja com vídeo, enfim, e simples, tem que reagir, então, não tem outro caminho, o futebol é só resultado, as pessoas não veem muito desempenho, tanto é que, nós tivemos três meses de desempenho muito bons, porém, patinamos em alguns momentos em termos de resultado, então, é pensar única e exclusivamente no resultado na sexta-feira, e vencer o jogo. Tiago Luiz, o Dia Alagoas, Moza, mesmo perdendo para um time de Libertadores, como é o América, parece que o torcedor não tem mais paciência, e agora começou a direcionar críticas, e você foi um dos alvos, o quanto isso pode prejudicar o elenco, e como você encara essa pressão? Eu prefiro que o torcedor me questione do que questione os jogadores, eu particularmente fico mais chateado pelas vaias em cima do Marcelo, que é um baita de um goleiro, nos salvou, inclusive no jogo do Ituano, ele fez duas defesas importantes para nós, e a insatisfação do torcedor, eu encara de maneira natural, é a primeira vez que eu sou contestado aqui, assim, a minha profissão não é só um mar de rosa, eu não me iludo com os elogios, e também não vou entrar em depressão por causa das críticas, pode ter certeza disso, eu tenho as minhas convicções, é óbvio que nós precisamos fazer ajustes, principalmente pensando no resultado de sexta-feira, e aí é ver quem está em melhores condições para iniciar o jogo. O Anderson, infelizmente, sentiu o adutor, eu achei que ele fez um jogo sólido, ele fazia um tempo que já não atuava, agora nós temos que ver a gravidade da lesão dele, eu estou com o Hélito fora também, enfim, porém o Lucão já pode jogar na sexta-feira, ele não pôde jogar hoje, por causa que ele já tinha atuado pelo Mirasol, nós temos que, tem o Marcelo, nós temos o Douglas, enfim, é ver as condições desses jogadores, para nós escolhermos a equipe que vai jogar na sexta.